VINAMÍDIA Por isso é que não dá para dar muitos toques, não dá para me mexer muito, senão vai estragar, vai estragar Olha, o verificado, o verificado, o único Não, artista, artista, graças a Deus tivemos a honra, o privilégio, não sei porquê também Mas é de agradecer a Deus que nós nunca estamos à espera e os meus colegas que contribuíram muito no projeto da live que nós criamos O Miro Vemba, o Ney Chico, o Sila, então isso aconteceu graças a esse percurso que temos estado a fazer Então só temos a agradecer a todos aqueles que nos acompanham e que nos dão esse suporte E nós tivemos aqui em tempos o Ney Chico e eu comentava exatamente sobre este vosso projeto, não é? É isso Então parabéns, você tem estado a fazer um trabalho muito, mas muito bonito mesmo Muito obrigado Mas contem-nos, o que é que vocês andam a aprontar? Estamos aqui, chegamos há dois dias, viemos para um show no Clube S do Quilamba Saímos mesmo de Lisboa para vir para o Clube S Quer dizer, não... Então a vida agora também é outra, os irmãos do Matias estão mesmo a gozar E o show é de Brothers, Damanzo Brothers e o Miro Vemba Por conta de... é para nós nos... diz que... Percebemos que o nosso estigma era o mesmo, que estávamos a passar pelo mesmo Então começamos a... Não, espera ainda, espera, espera Vocês estão sempre juntos, não é? Estamos, estamos, exatamente Eu até já estou a ver, o Miro já está a mandar a olhada Miro, Miro, para... Bom dia, bom dia, boa tarde, boa tarde Miro, estás aí no fundo, já estás a mandar a olhada Não, eu fui buscar os presentes, nós fomos o primeiro governo de Portugal Tem que trazer presentes Os irmãos dos famosos Esses são os irmãos dos famosos E eu sou de criança, eu não espero para abrir Pode abrir, pode abrir Olá, meninas, boa noite Miro, fica no centro, fica no centro Fica no centro, Miro Fica no centro, Miro Aqui, aqui Irmão do Matias, como é que é? Estão fixos? Irmão do Gilmário, estás bom? Estão fixos, irmão Estás na tuga Arranjaste uma tuga E estás na tuga Você também não perde tempo, Miro Ficaste a levantar, poe, de pedras lá na tuga Poi, viste uma mulata Vou vingar todas as pedras que levantei aqui nessa terra Alguém tem que fazer o colôno, não sei Estás a escurecer Portugal Estás a escurecer Portugal, é? Estamos a vingar Mas esse presente foi forrado Mas, Miro, Miro, mas você também Quem conhece isto, Miro? Isso é a moça do presente Que forrou Que forrou, forrou com raiva Calma, é o Miro que foi buscar essa foto, né? Não, não Nós escolhemos os três, né? É, mentiroso O erro do um é dos outros também Muito obrigado, muito obrigado Mas na verdade é o erro do estilo Olha, 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 olha Olha eu aqui Há uns anos atrás Quando ainda tinha, quando ainda tinha six-pack Esta viagem foi longa Eu disse, não, eu vou humilhar o Igor hoje Vou trazer uma foto com o Tomai Bonito Elisette, ia, tu aí É pá, vocês viajaram Vamos lá Vamos lá É, vamos lá Os primos chegaram 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 Não, a galera Sabe quem diz Até cantora E está Ah, roxaste alguma coisa não na sua vez que já estás a tentar mudar de carreira de profissão não não isso mesmo não é só que o livro não pode ver se a quatro não deixa sair agora como descobriram que ele é o irmão do famoso já não vai bater a casa já está certo mas grande a foto travamos bem também olha o disco da elizete no tempo é que não ouviu mas mostra o dia a elizete mostra o disco eu já conheço a receber porque não mostra aponha esta artista por favor não mexe muito não mexe mostra a moça imagem espetacular não fala mas a capa é girar eles é tais giras não sou a capa é você gosta muito de ilugiar não o apresentador também é o oi tem uma teia para apostar e agora o amigo para bem parabéns pelo podcast também não é muito obrigado obrigado estou atento espera lá não vamos eu tenho que acontecer não eu sou português agora eu já ouvi que é os bailarinos dos dos manos da minha profissão só tu andar com os amigos meus irmãos não é mas eu já ouvi como um eu estou sofrendo pelo mesmo não sou eu já ouvi que é os bailarinos dos 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 manos da massa e dança quando não tem o show quando está a risco é contávamos a sofrer na verdade nós era muita roxa então nós temos que descobrir qual era o nosso problema nós íamos numa banda nós precisamos de ver os cantar mais uma vez também pode ser ok o miro vai sentar-se porque o miro é muito confusão e já era fácil não posso atuar com a indivídua ah queres atuar com a discórdia como estamos no ar e amadeu não pode me dar a coordenada olha por favor agora mas você também acondicionado está ligado a gente está na vida em portugal ok está na vida em portugal está na vida em portugal está está uma desconjada eu entrei no país tipo 1 assim de xerto só que mentir porque gerou só chegou mas é melhor vim a mídia